Bem-vindos ao canal, lives e músicas, se inscreva e dá o seu joinha. O cantor Gustavo Lima, anunciou que fará sua última live nessa sexta-feira, dia 4 de junho. O embaixador disse que vai se dedicar aos seus novos projetos, ele vai gravar um DVD. Optei por não fazer mais lives, disse ele. Quero me dedicar ao novo DVD e me empenhar nos meus próximos lançamentos. Fiz muita coisa legal durante a pandemia, mas agora optei por não fazer mais lives. Gustavo Lima fez muitas lives nesse ano, e teve milhões de visualizações. Vamos sentir falta. E aí, gostou? Deixe seu comentário, dá um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima.